Oi pessoal, eu vou plantar as plantinhas aqui, eu já coloquei meu adubo, molhou, eu disse que ia plantar quando rebocasse aqui, não foi? Mas o meu marido disse que podia plantar, que não tinha problema nenhum, então eu já vou plantar minhas plantinhas. E aí 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 pessoal, já plantei as plantinhas, aí eu vou mostrando para vocês o desenvolvimento delas, tem tudo, mostrei aqui as plantinhas. E aí E aí E aí